Nós estamos em Alvorada, na estação de tratamento de esgotos que vai atender o município de Alvorada e Viamão. Atrás de mim nós temos uma parte da estação de tratamento, o tratamento primário, nós estamos sob o tratamento secundário, também ao meu lado aqui temos o tratamento terciário. Então essa estação com esses três tratamentos, primário, secundário e terciário, tem uma eficiência de até 90%, atendendo inclusive a remoção de nutrientes exigida pela FEPAM e pelo CONAM. Nós estamos na estação de tratamento que vai recolher todo o esgoto do município de Alvorada e Viamão, tratá-lo e devolvê-lo ao Rio Gravataí. Em 2009 teve início as obras do sistema de esgotamento sanitário dos municípios de Alvorada e Viamão. O prazo de entrega desta obra que nós estamos é janeiro de 2014. O investimento do sistema como um todo é 152 milhões de reais no PAC-1 e está previsto ainda para o PAC-2 mais 115 milhões. Já foram executados no sistema de Alvorada e Viamão 120 quilômetros de rede coletora de esgoto e os 80% da estação de tratamento. Em Viamão nós estamos saindo de 2,5% de esgoto coletado para 35% de esgoto coletado e tratado. E em Alvorada de 20% para 60%. O benefício de um sistema de esgotamento sanitário, ele vem principalmente ao encontro de saúde pública e o meio ambiente. Música